ói oi 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 anu Kelsinho Eumarrafinha E�fiel. E ai Bill Nós temos aqui no vídeo de hoje, 5 mentiras que todo homem comete comete não. todo homem mente. todo homem mente a uma menina e a primeira coisa é a coisa maior é típico demais aumenta 10 centímetros, 20 aumenta 10 centímetros é coisa normal né? 20 pra impressionar a garota tem que impressionar né? mesmo que for pequenininho o cara tem que botar um centímetro quem é que fez isso? é esse que nunca fez isso né? todo mundo faz não tem um que não diga pode ser que existe maninho vocês vão ver assim você é grande você tem coragem pra você é grande 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 assim ó grandona assim ó você vai morrer você não vai ver uma maior que essa aqui você vai ficar de boca aberta grandona e aí gostaram daquela parte lá? a quantidade a quantidade de sexo seu amigo já fez aí sempre tem que aumentar né? aumenta um pouquinho quantas pessoas fez se tu pegou uma pessoa ou duas aumenta umas 50 umas 10, 20 se pegou umas duas pessoas aumenta 200 se peguei 10 você vai falar que eu peguei 30, 50 né? se pegou 100 aí vocês vão ver se resolver assim ó vai dar uma pergunta pra você aqui na civilidade quantas mulheres você dá de sexo na sua vida? é porque eu não sei assim um número exato não eu posso esquecer algum número sem mentira sem mentira 50 50? 50 50 e você? ó eu vou contar aqui na rapidez falta um número ainda? 100 100? 100 eu espero que o musical conto é errado de tudo isso daqui é 150 150 eu vou perguntar a vocês de novo gostaram daquela parte? agora tem outra como é negão? é o homem que mete ele fez tudo fez tudo na noite mas não fez nada deixou a nega no vácuo fez tudo na noite com a menina né? mas na verdade não fez nada nada, nada, nada deixou a menina no vácuo depois foi dormir foi dormir ó se vacilar preciso ver preciso ver acorda menino oxe dormi a noite toda se eu souber eu nem tinha chamado a praga e aí mano como foi a comida ontem a noite hein? como foi? me conta aí quer saber rapaz eu nem quis falar só peguei oxe não dormi a noite só ó o cheiro de noite toda rapaz só ó como você põe aqui ó chega tá cheio de remela tem que dormir vai só ó o cheiro vai vai só mas fica tão gostaram? agora tem mais viu? fala aí negão e agora tem um se apega se apega diz que não é apaixonado mas é diz que não é apaixonado por uma menina por certo é diz que não é apaixonado e apaixonado fica mentindo pros amigos os amigos já sabem que ele tá apaixonado ele tá apaixonado tá iludido nós temos um amigo mesmo que assim nós sabe já que nós já sabe já que ele gosta da menina é apaixonado e ele fica iludido pela menina me falaram que você tá todo apaixonado aí me falaram viu? eu tô sabendo que você tá todo apaixonado por aquela menina lá viu? eu jogo eu jogo eu homem da pegada já viu o homem da apaixonado por alguém rapaz? oxe aqui ó aqui ó aqui ó eu gostei assim pra um TV ó eu deixo na cadeia ó já viu homem da pegada você tá apaixonado rapaz? me respeita jogo eu você tá aí esse é do meu esse é do meu esse é do meu rapizinho ó meu amor me desculpe de ter ligado aqui a hora meu amor não porque eu tava culpado meu amor ah? ela tava me dando por causa disso? não meu amor meu coração não você não meu amor ó meu amor não por favor eu te amo você sabe que eu te amo ah derrigou ai meu coração e agora? se gostaram se gostaram deixa o like viu? e vou se inscrevendo ai também e ai fala ai negão e agora aquele tipo de cara que diz que pegou a menina vai lá pra queixar a menina e diz que pegou mas não pegou mete pro amigo sendo que a menina deu um fora sendo que a menina deu um fora né nem quis saber dele ele pega e vai lá e fala que pegou a menina não falou nada com a menina e diz que pegou ficou tímido ficou tímido é assim ó tipo assim ó e aí brode e aí parceiro e aí parceiro tá vindo aqui na menina ali tá vindo linda vou pegar tu eu vou pegar cara me pega quer passar que eu vou pegar? não vou passar não mas vou abrir vou pegar olha lá que linda não 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 porque eu não quero mesmo não 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 E aí, meu brother? Ninguém, pai! Ninguém, ixi! Amigo, com a madalinha, o madalinha não! Eu também amei, você quer gravar bem? Eu peguei, eu peguei o whatsapp já, a gamada lá, que tá dizendo que me ama. Então é do meu, é do meu, amei, ó! Se vocês gostou do vídeo, se inscrevam! E ative o sininho! Não esqueçam de ativar o sininho, é muito importante! E dê o seu like e compartilhe! Tamo junto! Também, galera, nós já tá deixando aí nosso link aqui embaixo, ó! No link do Instagram! Nós já tá deixando aí o link do nosso Instagram, e vocês já tá podendo ver nos stories lá, os vídeos. Tem outros vídeos lá que é básico, que nós botamos no YouTube. Aí vocês vão ver lá! Bora bater esses mil inscritos aí! Com a união, nós faz tudo aí! Valeu, galera! Obrigadão pela força de vocês! Tamo junto! Tchau! Tchau!